Cumpro o meu dever como me cabe cumpri-lo. Mas, pessoalmente, lamento condenar um homem que participou da resistência à ditadura no Brasil em um tempo em que isso exigia abnegação e envolvia muitos riscos. Lamento condenar alguém que participou da reconstrução democrática do país. Lamento, sobretudo, condenar um homem que, segundo todas as fontes confiáveis, leva uma vida modesta e jamais lucrou financeiramente com a política.